Jovens aí do nono ano, nós estamos aí fazendo mais uma videoaula. Equação do segundo grau incompleta. O que é uma equação do segundo grau incompleta? São aquelas equações cuja falta algum termo, falta uma parte, ou B, ou C, ou B e o C, certo? Então, toda equação que falta, ou B, ou C, ou B e o C, ela é dita equação do segundo grau incompleta, porque o A não pode faltar, certo? O A tem que ter, porque senão ela não fica no segundo grau. Então, existem dois tipos, quando B é igual a zero e quando C é igual a zero. Quando C é igual a zero, a equação vai ficar só assim, ó, AX ao quadrado mais BX igual a zero. Então, nesse caso, C é zero. E AX ao quadrado mais C igual a zero, nesse caso, B é zero. Então, ó, como é que você procede para resolver uma equação do segundo grau incompleta? Como não tem técnica nova, nós vamos ver o do tipo quando C é igual a zero e quando B é igual a zero. Agora, para usar a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula resolutiva, essa fórmula resolutiva, ela é novidade, então só vamos ver na próxima aula. Mas como isso aqui não é novidade, nós vamos rever. Então, ó, X ao quadrado mais 3X igual a zero. O A é 1, o B é 3 e veja que o C não aparece, o termo é independente. Então, é como se fosse zero. É como se fosse, não, é zero. Então, C sendo zero. Se o C for zero, você vai usar aquelas técnicas aprendidas lá no oitavo ano. Ora, você tem termos semelhantes, tem X e tem X. Esse termo semelhante você pode colocar em evidência. Então, ó, X aqui e X aqui. Você coloca o X em evidência. Lembrando que ao colocar em evidência, você tem que considerar sempre o menor expoente, certo? Então, entre X ao quadrado e X, o menor expoente é de X, que é 1. Então, você coloca ele em evidência. Quem é X ao quadrado? É X vezes X. Se você pegar X vezes X e dividir por X, o X vai cortar e vai sobrar só um X. Esse X que sobra, você coloca dentro do parênteses. Eu tenho 3X dividido por X, esse X com esse X corta e sobra o quê? O 3, né? Então, ó, você vai ficar, ao invés de ficar X ao quadrado mais 3X, sempre você vai colocar em evidência, certo? Então, sempre vai ficar um X do lado de fora. E o restante que sobra, você bota dentro do parênteses. Ora, esse que você coloca em evidência, ele se transforma num produto. E o produto de dois números, para ser igual a zero, existem três condições. Primeira condição, o primeiro termo é zero. Segunda condição, o segundo termo é zero. Terceira condição, os dois podem ser zero. Então, para eu multiplicar dois números, para eu multiplicar, o OBS é importante. Para eu multiplicar dois números e o resultado ser igual a zero, só pode existir três situações. Primeira situação, o primeiro é zero. Segunda situação, o segundo é zero. Terceira situação, os dois são zero. Então, essas três condições que vão fazer com que o produto de dois números seja igual a zero. Ora, pela primeira condição, quem é que está fora do parênteses? Não é o X? Então, na primeira condição, eu posso dizer que esse X pode assumir o valor o quê? Zero. Então, X igual a zero. Pela segunda condição, o que está dentro do parênteses, que é o segundo número, também tem que ser igual a zero. Ou uma, ou a outra, ou as duas. Então, como é que eu resolvo X mais 3 igual a zero? É uma equação do primeiro grau, porque vocês são craques. Tudo que tem X, primeiro membro. Quem não tem X, segundo membro. Para você eliminar o 3, é o oposto. O oposto de mais 3 é menos 3. Então, o segundo X pode assumir o valor menos 3, certo? Então, aí, você tem duas condições para que essa equação do segundo grau seja igual a zero. Quais são as duas situações? Primeira situação, ou o X é menos 3. Se você colocar no lugar do X o valor menos 3, você vai encontrar zero. Base negativa elevada a um expoente para o resultado é positivo. Menos 3 ao quadrado dá 9. E 3 vezes menos 3 dá menos 9. Então, 9 menos 9, zero. A segunda condição é que o X seja zero. Zero ao quadrado é zero. 3 vezes zero, zero. E zero mais zero, zero. Certo? Então, esse é o primeiro tipo. Qual é o primeiro tipo? C igual a zero. Quando C é igual a zero, eu vou ter que colocar os termos em evidência e lembrar que o produto de dois números tem que, para C igual a zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou os dois são zeros. Ok? Então, esse é o primeiro tipo de equação incompleta. Já o segundo tipo é quando B é igual a zero. E aí, quando B é igual a zero, X ao quadrado menos 81 é igual a zero. Então, esse é o segundo tipo. E nós vamos ver como é que resolve esse segundo tipo. O A aqui, o A é 1, não tem nenhum termo ao lado do X. Se não tem nenhum termo ao lado do X, então é porque o B é zero. E o termo independente aí é menos 81. Então, como é que eu resolvo essa equação? É muito fácil. Para você resolver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o B, a primeira coisa que você vai fazer, você vai isolar o X ao quadrado. Aquele termo que tem X ao quadrado vai ficar sozinho. Então, tudo que não tem X ao quadrado vai para o segundo termo, ou o segundo membro. Então, o oposto aqui de menos 81 é mais 81. Então, eliminando desse lado, vai aparecer do outro lado o 81. Como esse termo está ao quadrado, Então, você vai estar procurando um número que é elevado ao quadrado de 81. Na realidade, para você descobrir esse número, basta você lembrar que, se eu quero um número que é elevado ao quadrado, dê igual a um resultado, na realidade, basta eu pegar esse resultado e tirar a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada dele, eu vou encontrar um valor. Esse valor é justamente aquele termo que eu elevei ao quadrado para dar o resultado. Então, a raiz quadrada do resultado me leva justamente ao número que eu estou resolvendo, ou tentando resolver. Lembre-se que a radiciação é o inverso da potenciação. Então, e por que, professor, apareceu esse negócio desse mais e desse menos? Lembre-se que, se eu elevar um número positivo ao quadrado, o resultado é positivo. Mas, também, se eu elevar um número negativo ao quadrado, o resultado também vai ser positivo. Então, quando o B é igual a zero, você vai ter justamente esse processo, viu? Então, na hora que chegar dessa passagem para essa, você tem que colocar mais ou menos e colocar também a raiz quadrada do número que está aqui. Então, pode ser qualquer número, certo? Então, a raiz quadrada desse número. Então, vai ficar mais ou menos e craques que vocês são em raiz quadrada. A raiz quadrada de 81 é 9. Então, esse mais ou menos está dizendo o seguinte, que eu posso ter o menos 9 e o mais 9. Se eu pegar menos 9 ao quadrado, eu vou ter base negativa elevada a uma expoente par. O resultado é positivo. Então, significa que dá também 81. E se eu pegar 9 ao quadrado, 81. Então, eu tenho dois valores que tornam esse resultado possível. Um número que é elevado ao quadrado, dê 81. Pode ser o menos 9 e pode ser o mais 9. Esse S aí, pessoal, é de solução da equação, viu? Vocês vão colocar muito esse S aí. Então, a solução dessa equação do segundo grau é menos 9 e mais 9. Então, você percebe aí que você tem esses dois tipos iniciais para resolver uma equação. Então, a gente resolveu nessa aula introdutória explicar como é que se resolve uma equação do segundo grau incompleta, faltando o B e faltando o C, certo? Na próxima aula, novo método para resolver a equação do segundo grau. E aí você vai aprender a fórmula resolutiva, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara, certo? Que é essa daí, certo? Vai ficar bonito. Vocês vão ficar craques em resolver a equação do segundo grau. Então, próxima aula, equação do segundo grau resolver de maneira completa. Então, espero que todos tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!